Antes de se souber, versão atualizadas 2022 Voltei caralho, muito bom dia meu povo Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rabão lá na selva, se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem e no reverso ela sentou Quero ver esquecer o pretão, tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo, eu tô, 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 eu tô dela